Levou para o ataque, tentou partir pela amiga Pabllo, mais a volta na marcação, unida bem, pra Praxedes, ele recebeu, abre o jogo na direita, era um ataque, lá vem o Bragantino, perigosamente, chega o passos, domina pro gol, pro gol! Do Bragantino! Que golaço do Bragantino! Vejo de novo, o Arthur fez um barulho na esquerda, o Braxedes meteu o jogo na direita, o Thiago Bascos dominou, puxou pra perto da esquerda, fazendo a fim de direita, e uma bomba lá pelo alto, Thiago Bascos com o laço do garoto! Ainda teve um desvio de leve do Wellington, que partiu pra tentar bloquear o chute, passou pelo alto, vai pro fundo da rede!